Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Para Tebet, presidentes de partidos devem definir regras para escolha de candidato. A senadora Simone Tebet, MEB, afirmou nesta segunda-feira, 25, que os presidentes do MEB, PSDB e União Brasil serão responsáveis por estabelecer critérios para definir o nome que encabeçará a disputa ao Planalto. A fala foi dada durante entrevista à RedeTV, ao ser questionada sobre a razão para o adiamento do jantar que aconteceria hoje em São Paulo, para definir as regras e o calendário do colegiado. As três legendas negociam o lançamento de candidatura única à presidência. Uma nota divulgada pela assessoria do ex-governador de São Paulo João Dória, PSDB, informou que o encontro foi adiado a pedido de Tebet e Bivar, ambos pré-candidatos. A senadora respondeu durante a entrevista que não sabe o porquê de o encontro ter sido cancelado, mas disse que já tinha compromissos marcados em Brasília e que Bivar está em viagem ao exterior. Foi uma das razões do cancelamento. Mas é importante dizer que nós não precisamos estar nesse jantar. Quem tem que decidir qual é o critério a ser adotado, se vai ser uma pesquisa qualitativa, quem é o mais rejeitado, conta ou não conta. Quem está despontando nas pesquisas, quem vai escolher qual é o critério da escolha do pré-candidato, são os presidentes de partido, porque é assim que reza a nossa regulamentação eleitoral e partidária, disse Tebet. A senadora declarou que deu uma procuração em branco para o presidente do MEB, Baleia Rossi, que é quem tem a legitimidade de, junto com os demais partidos, escolher um critério. Não serão os pré-candidatos a definirem esses critérios, completou. Como mostrou o Estadão, o grupo de Dória defende a contratação de uma pesquisa de intenção de voto quantitativa, que segundo Paulista seria incontestável. No entanto, o MEB e União Brasil resistem, por avaliarem que a rejeição do Tucano é muito grande. Frente ampla questionada sobre a possibilidade de incluir o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, nesse grupo de discussão da chamada terceira via, Tebet respondeu que não é só possível como necessário. Acho Ciro Gomes um grande quadro, que tem a coragem de falar aquilo que pensa. A gente pode não concordar com tudo que ele apresenta, principalmente na pauta de economia, mas ele tem a grandeza de dizer o que está em risco no Brasil, afirmou a senadora durante a entrevista. Na semana passada, o PDTista voltou a dizer que persistirá no diálogo com a União Brasil e o PSD. Segundo ele, o obstáculo que era ter o ex-juiz Sérgio Moro, União Brasil, na corrida eleitoral, está superado, o que abre caminho para as conversas com outros partidos. Veja também.